Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, curiosidade, aqui é o Speed. Eu tô aqui com o Jimmy. Jimmy de Santa, também conhecido como o filho do Maicão, no GTA V pra PC. E esse vídeo é mais um chunando, galera. Estamos na brincadeira de chunar os carros da DLC Los Santos Tunners. E hoje... Ai, que pecado que nós vamos fazer. Que pecado, nós vamos chunar o lindíssimo... Que já não vai ser mais... Comet S2! Então... Fica ligado, é isso aí. Chunando o Comet S2. O Feister Comet S2. Se tu não assistiu, eu fiz o Tunning dele, né? Que é o vídeo mais sério, por assim dizer. Não garanto que seja mais bonito. Às vezes o chunning fica mais bonito que o Tunning. Então, se tu não assistiu, o link tá aí na descrição. Eu vou deixar o link no canto aí, no final do vídeo também. Eu fiz com o Trevão, se não me engano, ele ficou. Eu não vou dar spoiler. Mas dá uma olhada no Tunning. Lá tem as informações do carro, do Top Speed e tudo mais. E hoje o bagulho é chunar. E aí, brother? Fumando um cigarrinho, né, brother? Isso aí vai te matar um dia. Tomou um tirinho na mão, hein? Ui, aquele ali não fuma mais com a esquerda. Vamos trocar o personagem, galera. Depois a gente vai fazer o teste com o Jimmy. Vocês que me pediram pra fazer com o Jimmy. Continuem pedindo aí os chunnings. E apoiando que eu trago sim. Então vocês falaram, faz com o Jimmy. Bora. Eu só tenho que trocar o personagem, porque senão o cara não abre a Los Santos, né? Vamos aqui, ó. Vamos trocar rapidinho. Player Options. Model Changer. Então a gente vem nos... Do História, né? Vamos pegar aqui... Pode ser o Franklin. Qualquer um deles. Franklin tá mais perto aqui, ó. Bora. Olha, o Franklin já vem como. Ei! O Franklin vem chunado, rapaz. E lembrando que se tu gosta de espetão. Quer mais chunning? Diga qual carro que tu quer que eu chune aí da DLC Los Santos Tunners. Bora pedir mais. Comenta loucamente que eu vou curtir todo mundo aí. Deixa teu like no vídeo. O joinha é muito importante. Te inscreve no canal. Sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Compartilha o vídeo também, meu véi. Vem nas redes sociais. Vem no Facebook. Vem no Twitter. Lá tu descobre onde eu faço as lives. Tá fixado lá. É lá na roxinha. Todo mundo sabe. Cola nas lives do espetão. E é nóis. Vamos chunar aí o Comet S2, cara. É lindo esse carro. É um porchão, né, galera? É um porchão muito top. Tem o Feister até no banco lá. Mas hoje nós vamos deixar ele medonho. Vamos medonhar. Blindagem 100%. Freios de corrida. Para-choque. O que que tem de... Mais estranho, hein, meu? Quero o bagulho mais estranho que tiver aí, véi. Pô, pior que tudo é bonito, meu. Hum, é. Farolete em para-choque de porcha é um troço estranho. Vamos de resistência. O que que tem atrás? Olha, dá pra deixar peladão atrás. Dá pra deixar peladão. Vamos deixar peladão. Peladão, peladão. Uh, meu escape. Escapudo. Eu sou escapudo. Coro primária. Ué, o que aconteceu? Não, eu achei que eu já tinha voltado. Motor. Esse é o nível 4. Escapamento. Ué, por que que... Por que que voltou o para-choque, véi? Ah, tu tem duas opções aqui. Eu quero sem para-choque. Dá pra deixar inteiro sem. Agora que eu vi que tem duas opções, meu. É, que loucurinha, tio. Pode instalar o troço tudo junto, meu. Olha. Vamos deixar sem nada, sem nada, sem nada. Deu. Ah. Motor já foi. Escapamento. A gente pode trocar ele aqui. Uh, turbão. Meu Deus, véi. Turbão. Turbão do tamanho daquilo ali, fi. Jesus, é turbo de caminhão, véi. Espitão do caminhão. Baixou aqui, véi. Qual que tem? Largo de carbono. Sinistro, hein, meu. Farol de neblina, óbvio. É óbvio que a gente quer. Capas do farol. Ai, ai, ai. Vamos botar amarelão. Olha lá, cara. Dá pra botar a capa até embaixo, assim. Donos de Porsche. Teve aquele modelo do Porsche que tinha o farol maior, cara. Os caras odiaram aquele modelo. Não lembro qual é que é. Diga nos comentários aí. Vamos colocar amarelão. Isso. Capô. Qual é a maior que tem? Mais esdrúxula. Essa, com trinco. Vamos ver o capô. Eu nem olho o nome, galera. Eu quero o mais estranho. Pior que os capôs até que não são tão feios, né, meu. O negócio é ser feio. Te olha no espelho, esse pitinho. Ó, rapaz. Resistência. Usina. Usina a gente podia colocar lá com o karate. Pro bonitriste, né, velho. Lá com o karate. Aí, a cavalaria. Cavalaria. Chegou a cavalaria. Interior. Deixa eu ver aqui, ó. Onde eu vou botar carbono? Vamos colocar... Corrida carbono. Portas. Carbono também. Por dentro não dá pra churrar tanto, né? Por dentro ele já... Ele fica esportivo. Ele fica bonito, velho. Vamos sentar no duro, né, velho. Segunda-feira. Segunda-feira a gente já tá como? Tá querendo. Volante. Ai, ai, ai. Sinistrão. Azul. Esse aqui, ó. O mais simples possível, ó. Comprei no ferro velho esse aqui. É, Deus. Básico. O nome já diz, né, velho? Básico. E o... Santo Antônio. Botar o... Reforçado. Isso. Não tem metal aí, ó. Reforçado. Tá bom, ó. Luzes. Faróis de xenon, óbvio. Neon. Óbvio que nós vamos colocar o neon completo. Não sei a cor que vai ser, galera. Não sei a cor que o carro vai ser, né. Colocar um rosa pônei. Só pra começar aqui a brincadeira. Depois a gente vê que cor que vai ser. Estampa. É, ele tem umas estampas aí. Qual é a estampa mais... Hum... Qual é a estampa mais sinistra que tem, velho? É o Yeti, velho. Ah, seu pé grande, fi. Oh, essa daqui tá linda. Não, não vai dizer que essa daqui é chunada, não. Essa daqui é linda, velho. Ataque de tuparão. É dos caças antigos. Eu sou apaixonado. Soldados espaciais. Pô, soldado espacial é um tanto quanto exótico, hein, velho. É exótico, é exótico. Vamos fazer exótico? Será que é chunado? Não é tão... Não é tão feio assim, cara. Vamos colocar a camuflagem do Yeti. E a gente muda as cores depois. Placa. Tem suporte de placa. Vamos botar de lado. Não. Isso. De ladinho. Nossa senhora. Amarelo no preto. Isso. Aí tapa o farol, inclusive, que eu coloquei antes. Que é pra ficar pior ainda. Coro primária. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Aí a gente pode pensar no Rossi Ita. Hum... Rosa choque, velho. Olha o Yeti. Olha a cara do Yeti. Cara, nem o Yeti aguentou, velho. Até o Yeti tá vazando ali, ó. O Yeti já vazou, velho. Não, não. Aquele ali tá muito feio, velho. É o chunin do chunin, velho. Vamos colocar o rosa salmão. Rosa salmão. Secundária. Eu nem sei onde tá pegando. Ah, nos faroletes, ó. Vou colocar amarelo, que é pra combinar com o farol. Cor interna. Amarelo também. A secundária tem que ser amarelo, velho. Nossa, são de interior rosa. Amarelo. Isso. Que lindo. Rosa com amarelo, velho. Como é que tu nunca pensou numa combinação dessa pra fazer, velho? É que tu não viu a roda que eu vou pôr ainda, meu fi. Pitão, tu já pensou na roda, cara. Se tu sabe que eu tô turnando com o Jimmy. Teoricamente, é o Jimmy, né? Tu já te ligou na roda que a gente vai pôr, né? Meu Deus, cara. Vamos colocar aqui pra levar a galerinha, ó. Amarelo também. Ali o Yeti não fugiu ainda, cara. Teto. Teto, tá. Cara, eu vou dar uma... Uma respirada pro chunin. Vou botar um tetinho de carbono aqui, tá? Science. O que é que tem aí? O que é que tem de mais sinistro? Ah, não. Pior que nenhuma é sinistra, velho. Vamos na performance. Ficou bonitinho até. Splitter. Qual é o mais animal? Esse aqui fica mais coisa do lado. Vamos no GT. Spoiler. Tem um spoilerzão monstro aí. Tem que ter um negócio absurdo, velho. Cadê os grandes? Quando eu quero, os bagulho absurdo não tem. Ué. Aí, ó. Velocidade, rapaz. Meu Deus. Esse aqui é o duplo... Caramba, velho. É um aerofólio com um aerofólio em cima, meu. MegaSR retrô. Cara, ele fica com um leap ali embaixo. Um aerofólio, um aerofólio em cima do aerofólio. É exato. Adesivo de para-brisa. Secundária, claro. Suspensão. De competição. Depois nós vamos rebaixar com o menino ainda. Transmissão. De corrida. Turbo. Sim. Rodas. Ah, vocês já sabem, né, velho? Vocês já sabem a roda que a gente vai pôr, né, meu? Vocês já sabem. É óbvio, galera. O Jimmy, quando roubou o carro do Maicão, voltou com essa roda, né, meu? Dólar. Vocês adoram. Dólar Rosita. Olha lá. Nossa Senhora. Rosa Salmão. Linda, linda. Peraí, o que que faltou? Faltou os pneus personalizados. Isso. Bandinha branca. Prova de balas e fumaça do pneu. Rosa. Roxo. Roxo. Defletores de vento. Óbvio. Amarelinho. Tudo de bom. Janelas. Pouco, pouca película. Pouca, que eu quero que o pessoal veja o Jimmy. Pouquinho. É isso. Vamos dar uma olhada na cor do neon, só. Tem um neon mais clarinho que esse? Rosa Pônei. Mas é que é Pônei, né? Rosa Choque. Não, é o Pônei. Isso. Cara, eu acho, eu sou suspeito pra falar, galera, porque eu me amarro nos chunins, nos tannins que eu faço, cara. Mas eu acho que esse aqui é um dos carros que a gente chunou assim, que ficou mais chunado da história aí. Diga nos comentários se esse aqui ganhou. Cara, até o filtro ficou rosa. Parece que o filtro ali do turbão tá rosa também. Olha isso, cara. Tá, vamos botar o Jimmy. Vamos botar o Jimmy de volta. Quase que eu esqueço. Franklin, quase que eu fiz tu passar esse mico, hein, Franklin. Vamos colocar o Jimmy, velho. Eu não sei que tu não tem nada a ver com isso, cara. Cadê aqui? Story Models. Jimmy de Santa. Cadê, 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 cadê? Jimmy de Santa. Aí, Jimmy! E aí, Jimmy? Que lindo, bonezinho com binóculo. Mas é um mané, é um mané chupeto esse Jimmy, né, velho? Olha o binóculo. Olha isso, galera do céu. Faz a print aí, meu. Nossa, eu não posso colocar na miniatura do vídeo. Eu não coloco na miniatura do vídeo o spoiler do carro, né? Eu vou colocar alguma outra coisa na miniatura. Sempre tem um que comenta antes de assistir o vídeo, né? Sempre tem. Aí, deu spoiler. Que deu spoiler, mané spoiler, velho. Eu vou colocar outro carro na miniatura. Nossa. E a fumacinha roxa, velho. Meu Deus do céu. Cara, se tivesse um chunômetro, velho. Se tivesse um nível de chunagem, o chunômetro, nós ia estourar o chunômetro, velho. O chunômetro bateu mais do que cem na escala. Pobre Comet, velho. Porque ele é muito lindo, né? Só. Cara, como estragar um carro, um esportivo alemão? Lindaço. Pergunte-me como. Rô! A tropa rocita chegou! Uhul! Vou ficar quieto. Vamos lá. Vamos acelerar. Ai, não vai dar pra ficar em primeira pessoa, cara. Esse binóculo maldito do Jimmy tá atrapalhando a visão. Ih, ih, ih. Ó o interior. O interior amarelo, cara. Meu Deus do céu, velho. Esse é um chunô indefinitivo, galera. Impossível chunar mais que isso. Oh! O que eu bati, velho? What the hell? Que susto. O que que tinha ali, velho? Tinha um hidrante? Eu não vi o que que tinha. O Jimmy é um baita de um barbeiro, velho. É difícil dirigir com ele, velho. Não tem habilidades. Ó, Jimmy! Segura, Jimmy! Jimmy andando naquela caminhonetinha medonha dele lá. Sai fora! Boa! Cara, ele faz 200 por hora muito fácil, né? E esse aerofólio traseiro, velho. É o aerofólio do aerofólio no aerofólio. Essa é... É brincadeira, cara. Ah, eu falei que a gente ia rebaixar mais com o menu, né? Vamos, vamos rebaixar mais com o menu. Vehicle options. Slam it. Vamos ver... I got crabs. Oh! Get, get, get low. É, aqui já não baixa mais nada, ó. Vamos no get, get. Vamos no I got crabs. Pra ele não ficar flicando, não ficar bugando. Rebaixadinho. Aê! Hã? Cara, é impossível tu dizer que esse aqui ficou mais bonito que o nosso Tannin, cara. Sempre tem uns troll que comentam isso. Ó, coelhinho! Ai, felpudo! Ai, felpinha! Felpinha! Pô, ele tá correndo atrás do outro lá, velho. Eu acho que é uma pedida da frente e o pedido tá aí da trás. Sempre tem uns troll que comentam no vídeo. Ah, ficou mais bonito que o teu Tannin! Não, né? Hoje não, né, cara? Não, não, não. Sério. Sério. Se tu comentar isso. Olha, se tu comentar isso. Se tu comentar isso, eu vou ter que deixar um coraçãozinho pra ti no comentário. Ei! Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo hoje. Espitão, quase amor. Espitão, só love. Só love! Bora, vambora. Eu quero ir pra um lugar povoado que eu quero que o pessoal veja. Nosso bólido. Aqui, aqui, aqui. Vamos ver, vamos ver como é que tá a opinião aqui na esquina. E aí, brother? Gostou, gostou? Tira uma foto, tira uma foto aí. Não. Ninguém quer. E aí, mina? Vamos dar uma rola aí, vamos dar uma rola aí. Ah! Ela gostou! I like your car! A mina gostou, velho. A mina tá muito louca, cara. A mina, segunda-feira, essa hora, cara, tá louca. Ela tá na manguaça de domingo de noite ainda. Não! Que isso! E aí, rapaziada? Qual é? E aí, gostaram? Gostaram? E aí? Não? Então, corre, então, rapaz. Corre, rapaz. Corre! Só dá uma pressão psicológica. Aê! Não guita. Não guita. Não guita. Dá uma puxadinha ainda na cidade aqui. Cara, é muito... Ele freia muito bem, meu. Ó. Ó. Uau! Ah! Vira o Jimmy falando. Uau! Aí, vamos chegar aqui na minha yukinha. Fazer um estilo. Ó o turbão. Um biturbão ali, ó. Aê, cara. Vai querer sair da minha frente, mané. Sai fora. Oi! Droga. Fiz um pinball ali. Sai pra lá! Fiz um pinball. Vou mandar aqui na região dos riquinhos. Afinal de conto, o Jimmy é daqui, né, velho? A gente quer ver... A gente quer que o Jimmy passe vergonha aqui nos riquinhos, né, meu? Vambora. Vamos perguntar como é que tá... Como é que tá o nosso... Nosso chunha aqui no Golf Club. É aqui, né? É o Golf. É, não é? Ué, não tem ninguém aqui, velho. Não tem nenhum amigo do papai aqui jogando o golfezinho. Cadê, cadê, cadê? Cadê, rapaziada? Cadê os tiozão? Cadê os tiozão, velho? Ah, também segunda-feira, essa hora, os tiozão nem vieram ainda, né? Não tem ninguém jogando o golfe aqui. Eu queria perguntar pros amigos do papai o que eles acharam do chunha, hein? Ah, ó, a polícia, a polícia invadiu o campo de golfe também. Ah, aí, polícia, não pode, velho. Ah, dá licencinha, aí. Licencinha. Por onde que eles entraram, velho? Dá pra entrar por aqui, ó. Não dá pra entrar por aqui, né? Eles spawnaram aqui dentro, né? Claro que não. Ué Maldita polícia Maldita, vão jogar golfe com os carros da polícia Isso é lindo Uou Que lugar bonito, né, galera Como é bonito GTA, né, cara Ai Não 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 Tu acha que eu tô rindo, né, cara Tu acha que eu tô rindo, eu não tô rindo, cara Eu tô chorando, cara Eu tô chorando Eu perdi o carro, cara, eu consegui perder o carro Ele não pega mais Eu consegui perder o carro dentro do campo de golfe, velho Eu acho que a gente conseguiu Com o menino a gente arruma, eu acho, né Sim, com o menino tu consegue arrumar Com o native trainer, galera Com o native trainer tu não consegue arrumar Se tu der um fix no carro Não arruma o carro Mas com o menino sim Boa, menino Menino salvou, meu Caramba, velho Arrepiei E o farol amarelo Ó Farol amarelo Tudo combinandinho no rosa e no amarelo Cara, consegui perder o carro Na aguinha do golfe, velho Você tem noção de quantas bolinhas de golfe tem naquela água ali? Não sei Eu só sei que tinha um Comet S2 junto com as bolinhas Cara, essa aí eu não sabia, velho Que a Iamanjá pegava oferendo até em... Até em... Em golfe, velho Golfe club Essa é nova, velho Iamanjá tá aceitando tudo Até piques Até piques, velho Boa Ah Não Não Boa Ah, segura Segurei bonito, velho Segurei bonito Ó, o Jimmy Jimmy tá xingando Olha, eu não tô conseguindo usar as armas mais, ó É, depois Peraí, vamos sair do carro Vamos voltar pro carro Vamos ver se a gente consegue pegar as armas Eu não tô conseguindo Peraí Bola de neve Toma na cara Pou Toma na cara Pou Aí, garoto Ah, não, não Bola de golfe não... Bola de neve não mata ninguém, velho Aí, garoto É, só arrumar uma tretinha de leve Aí, eu não consigo mais pegar o carro Uau É porque ele foi arrumado com o menu Não consigo mais pegar Não 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 Será que eu consigo dar um teleporte pro carro mais próximo? Droga, velho Droga Teleporte Veículo Não Ué Deixa eu ver se eu consigo fazer um teleporte pro veículo mais próximo aqui Não Ai, cara Eu não lembro como é que eu teleporte pro veículo mais próximo Aqui, ó Teleporte pro veículo mais próximo Consegui Mas ele tá estragado, ó A gente tem que arrumar ele de novo com o menu, então Sim Caramba Ele fica bugadão, velho Depois que tu arruma com o menu Não consegue atirar de dentro, ó Tô tentando atirar Parece que ele tá com barulho de água também, não tá? É, parece que ele tá com barulho que tá andando dentro da água, ó Caramba Esse sim é o shooting completo, velho É andar com o carro com barulho como se estivesse andando dentro da água Esse som aí tu nunca tinha te ligado, velho Voltamos pra Los Santos Tunes Los Santos Customs, né? Los Santos Tunes é o nome da DLC Mais um rolezinho de boa aqui perto do aeroporto Não dá pra atirar mais Ó Ó Curvinha Ele é muito bom de curva Só pro que eu falei Segura, né? Aí, garoto Boa, Jimmy Aí, vai ter aumento de mesada, inclusive, velho Vou falar com o Maikão pra aumentar tua mesada, velho Isso, sanduichinho com mortandela Com mortandela Cara, que tem de gente aí, velho Nos aeroportos Aí Galera só aproveitando as milhas, velho Sai fora, um, dois, três, milha, velho Sai, 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 sai Opa Aê Bora Vamos voar Vamos voar Olha, ladinho, assim, ó Roo Freestyle Ê Boa, Jimmy É o cara, velho Imitou Imitou É Beleza Agora me tranquei aqui Agora me tranquei aqui Nossa, assim, ó Olha, tem 1944 inscritos nisso, ó Isso é easter egg, velho Ó Ó Nos trancamos aqui agora Ai, cara Ai, cara Que raiva Vamos acabar lá na beira da praia Só porque eu quero ir pra praia Saudades da praia Boa Ourocarorocita Lindo Olha que lindo, cara Olha que imagem linda Vamos pertinho do fogo Vamos pertinho do fogo Pra gente ver essa imagem linda Só Cara O Shunin Dos Shunins, galera Nunca foi tão lindo Quer dizer, nunca foi tão feio Quer dizer, nunca foi tão exótico Um carro que o Espitão já tenha feito Curizada, o vídeo vai ficando por aqui Shunamos e curtimos juntos O Feister Comets S2 Carro novíssimo Lindíssimo Da DLC Los Santos Tunners Mas hoje ele foi pra DLC exclusiva do Espitão O Los Santos Tunners Cara, ficou muito legal Quer dizer, ficou muito estranho Essa é a ideia do Shunin, galera Espero mesmo que vocês tenham curtido Peçam aí nos comentários Outros carros que vocês queriam ver Assim, Shunabes Dê ideia de outros personagens Que eu tô lendo tudo E vamos trazer Vamos brincar Sim Deixa teu like no vídeo Isso é muito importante Dá um joinha Se inscreve no canal Se tu ainda não for inscrito Se tu já é inscrito Clica no sininho Pra ativar as notificações De vídeos novos E também compartilha Geral o vídeo E o canal Speedcorp Nas redes sociais Que tem perfil Segue também o Speedcorp Nas redes sociais Pra colar lá nas lives Lá tá fixado, né No Facebook E no Twitter Curiça, tá muito obrigado Por ter assistido E um forte Abraaz E um forte Por ter assistido Obrigado.